Agora é um momento de grande evolução, um momento em que você pode fazer as maiores mudanças. Você esteve oferecendo toda a sua vida para estar aqui agora e aqui está você. No momento de hoje falaremos sobre como o portal de leão pode ajudar a humanidade a atualizar nosso DNA. Esta é uma série poderosa de códigos de luz que estão se unindo e isso se aplica não apenas a você, mas também àqueles ao seu redor. O portal de leão está localizado no centro da galáxia e é um dos nossos portais mais poderosos. Ele nos liga ao núcleo galáctico e nos dá acesso a grandes quantidades de informações de fora de nossa galáxia. O portal de leão é um portal sagrado do universo que nos liga a Gaia e ao universo galáctico. Este evento vem criando uma mudança energética que pode ajudá-los a atualizar o seu DNA e expandir a sua consciência. É um portal extremamente poderoso, tornando-o um dos portais estelares mais poderosos da Terra. E se você não estiver ciente, este portal de leão é onde os mestres ascensionados, divindades e seres superiores entram para nos ajudar a desenvolver nossas áreas e nossos corpos energéticos. A conexão com nossos eu superiores, guias e anjos é a coisa mais importante para nós neste momento, à medida que despertamos para o nosso verdadeiro poder. Durante esta época do ano, podemos nos sentir como se estivéssemos em um padrão de espera. Conseguimos nos conectar com a nossa fonte e sentir um pouco da emoção que vem de estarmos alinhados com o nosso propósito divino. Este é um presente tão bonito daqueles que trabalharam tanto ao longo da vida, trazendo-nos os códigos de luz que abrem nossos corações e mentes. O portal de leão tem muito potencial para atualizar o nosso DNA, que está codificado dentro de nós há séculos. Este portal nos permite receber novos códigos de luz de fora da nossa galáxia e sistema solar. Todos nós temos acesso a esses códigos por meio da meditação ou do trabalho dos sonhos. Mas agora, eles estão sendo integrados ao nosso corpo físico por meio de práticas de meditação, como respiração ou sessões de imagens guiadas. Esses exercícios nos ajudam a integrar esses códigos de luz. É uma oportunidade incrível para os humanos se conectarem com elementos de seus eu superiores. Estamos recebendo códigos de luz daqueles que trabalharam tanto ao longo da vida, para que possamos ativar nossos contratos kármicos, nos libertar deles e avançar para uma nova era de consciência desperta. O que acontece quando você recebe um novo conjunto de códigos de luz? Você começa a sentir como se estivesse correndo em câmera lenta. Tudo está se movendo na metade da velocidade. Você não quer sair para o mundo e enfrentar os seus medos, porque sabe que vai parecer que tudo está acontecendo em câmera lenta e vai ser difícil. Ou tudo vai passar super rápido de repente e você não sabe como o tempo pode passar tão rápido. Tudo depende de onde você está em sua jornada e qual experiência servirá ao seu bem maior. Mas uma coisa é certa, não será comum como todos os dias. Mas aí é que entra o portal de leão. É como obter um novo conjunto de chaves para desbloquear seu verdadeiro potencial e se tornar quem você sempre quis ser. O portal de leão traz consigo uma energia que pode nos ajudar a fazer grandes mudanças em nossas vidas. Abre nossos corações e mentes para que possamos começar a explorar todos os presentes incríveis que estão esperando por nós do outro lado de todas essas lições de vida. Este é o momento de liberar crenças limitantes e abraçar seu poder interior. O mundo precisa de sua ajuda durante esses tempos de mudança, pois a própria terra está passando por uma severa mudança energética. Mas não se preocupe, você está aqui para ajudar. Há muitos que estão se preparando não apenas para ascender, mas para fazê-lo em grande estilo. À medida que essa transição ocorre, às vezes pode parecer quase esmagadora. Todas as mudanças que começam a ocorrer como resultado do despertar podem parecer demais para lidar, mas esses downloads e flashes estão nos ajudando ao longo do caminho. Ouça o seu coração, confie em sua orientação interior divina e você chegará lá no final com muito apoio ao longo do caminho. Estamos apenas começando a entender o processo desse poder de ascensão. E é por isso que é tão importante manter a mente aberta e entender que nossa compreensão desse processo está sempre evoluindo. A medida que despertarmos para novos aspectos do nosso ser e do universo em que vivemos, é natural querer aprender mais sobre eles. Não importa se você acredita em um Deus ou não, a consciência é uma verdade básica nascida do puro amor em seu coração. E muito em breve, à medida que os humanos se tornarem mais avançados espiritualmente, seremos capazes de abrir as portas da percepção para vermos este mundo extracorpóreo, ainda invisível por nós mesmos. Afinal, com amor e luz, assim como nossos guias, o que há para temer? Nós os amamos muito e estamos aqui com vocês. Somos a sua família de luz. Nós somos a Federação Galáctica.